As pessoas veem uma cidade em movimento. Eu penso que quem está desiludido são aquelas pessoas que partidariamente gostariam de, eventualmente, ter aqui uma cor diferente ou uma cor que fosse alinhada com o governo. Eu acho que os lisboetas, em geral, sentem-se até aliviados de saber que Lisboa está nas mãos de uma pessoa que primeiro está aqui para trabalhar para as pessoas e segundo que não está alinhada com o governo. É a maior cidade do país. Nós estamos aqui também para fazer frente, de certa forma, àquilo que é a governação nacional através daquilo que é Lisboa.